Se liga nesse vídeo de uma cobra rei predando uma piton reticulatus, ó, ela mordeu, injetou peçonhenta pra caraca, esse bicho injeta muita peçonhenta. Conta pra mim quantas vezes ela vai morder a piton e eu vou explicando aqui enquanto isso você tá assistindo aí. Presta atenção, a cobra rei é a maior cobra peçonhenta do mundo e a piton reticulatus, a malaia piton reticulatus, é a maior cobra constritora do mundo. Porém, a cobra rei preda a malaia piton reticulatus, desde que ela seja maior, claro, do que a piton, ok? E o que acontece ali? Você repara que ela morde e fica um tempo mordendo a piton e isso injetando peçonhenta. Olha, quero lembrar que a cobra rei é a cobra que mais injeta peçonhenta e ela morde várias e várias vezes. Veja, os pitons são cobras extremamente fortes, cara, extremamente poderosas. E elas poderiam sim fazer a constrição da cobra rei. Existe aí a foto mostrando o que aconteceu uma vez. Agora, nota que ela vai mordendo aos poucos e aos poucos, ó, parece que a piton vai cedendo. Vai, aos pouquinhos, ela vai meio que tranquilizando, ou seja, entrando em uma espécie de dormência cada vez que a cobra rei morde a piton. Vocês contaram quantas vezes ela mordeu? Eu quero ver aqui no final quantas vezes ela conseguiu morder a piton reticulatus. Ó, e lá vai ela. Mordeu e... Engraçado nisso. Ela parece que morde exatamente onde tá mexendo mais. Ela tá olhando, calculando, aonde que ela mexe mais. Vai lá e pum, dá a mordida. Ou aonde ela tá apertando mais também. E toma ali mordida, cara. Meu irmão, que vídeo épico, que batalha linda, meu irmão. De um lado você tem a maior cobra peçonhenta do mundo, e do outro a maior cobra constritora do mundo. Claro, que tava meio roubado aí, né? Porque a maior cobra peçonhenta do mundo era muito maior do que a maior cobra constritora do mundo, né? Porque, olha, diga-se de passagem ali, né? Pô, a cobra rei era grandona. Então, vamos lá. De um lado você tem a Ophiophagus Rana, né? A famosa cobra rei, a maior cobra peçonhenta do mundo, que pode chegar aí até os seus 5 metros de comprimento. Geralmente 4, tá? Quase 5, isso aí é a realidade, ok? Tem muito exagero. Tem aquela que foi relatada no Zoológico de Londres, que tinha 5,7 metros, mas que eu questiono muito esse tamanho, porém não pode se negar que uma cobra rei pode chegar aí ao tamanho de uma sucuri praticamente, né, cara? E olha, o tamanho do bicho, né, cara? Ela fica enorme mesmo, é uma cobra grande pra caraca, e ela é robusta, sabe? Dá medo, cara, dá medo dessa cobra aí. É uma cobra sinistra. Mas não se compara com o tamanho e corpulência da famosa Malayopiton reticulatus, que é, sim, a maior cobra não peçonhenta do mundo, a maior cobra constritora do mundo. Ela é maior do que a sucuri. Ela não é mais pesada do que a sucuri, mas ela é, sim, maior do que a cobra sucuri. Pois é, a maior cobra do mundo já registrada oficialmente é a Malayopiton medusa, que existe lá numa casa de horror dos Estados Unidos e que chegou a 7,6 metros. Mas já foi encontrado na natureza, sim, Malayopitons de aproximadamente 6, 7 metros. Então, assim, ela é muito maior. Então é óbvio que para uma cobra rei, que tem seus 4 metros, comer uma cobra de 6, 6, bom, não vai dar muito certo, né? Tem que ser menor do que a cobra rei. E nesse caso, sim, ela é menor. Agora, não fica você achando que sempre a cobra rei ganha, não. Porque a gente tem essa fotinha aqui, todo mundo lembra bem, essa fotinha viralizou pra caramba, foi uma foto que espalhou, assim, aonde uma cobra rei empatou. Todas as duas, tiveram um empate técnico, ou seja, todas as duas morreram. Pois é, todas as duas morreram, mas geralmente o que você tem é isso. Então a gente tem que entender que a cobra rei, o nome já fala, o Fiófagos rana, é uma comedora de cobras. E, óbvio, todas entram no cardápio. Inclusive, as maiores cobras do mundo também entram no cardápio. Pois é, não escapou a Malayopiton reticulados. Agora, vamos voltar para esse videozinho, que é um video muito interessante que eu ganhei, aonde você tem lá ela mordendo várias e várias vezes, cara. São várias mordidas e, assim, quando você vê uma cobra... A cobra coral também é uma comedora de cobras, tá? E aí, muitas das filmagens que eu já vi da cobra coral, ela meio que morde e mantém no local... Não tem muita variação de local aonde ela vai mordendo, sabe? Agora, a cobra rei não. A cobra rei, ela... Você pode reparar no vídeo, né? E eu espero que você me diga quantas mordidas ela deu naquele videozinho. Você pode reparar que ela meio que escolhe o local para morder à medida que a cobra vai se mexendo, sabe? Conforme a Malayopiton reticulados vai se mexendo, ela vai lá e morde. E não só isso, eu também tenho a impressão de que conforme a Malayopiton vai enrolando nela, ou seja, em alguns pontos, ela vai e escolhe um local específico para morder. Cara, eu já vi vários vídeos de cobra rei predando. E sim, ela preda sim. Tem vídeo aqui que ela está segurando a cobra. Aí a cobra consegue sair para morder de volta a Ophiá Foguzana, a cobra rei. E aí ela vai, simplesmente, solta daquele local e morde no outro, cara. É impressionante, cara. A cobra rei, a cobra rei realmente é uma cobra muito sinistra. e parece mesmo que ela, assim, escolhe a maneira de predar. Ela parece escolher. E isso é muito diferente na minha concepção. Olha que eu trabalho com serpentes, já vi muitas serpentes predando, mas a cobra rei, ela me lembra, assim, uma coisa meio lagarto, sabe? Uma coisa... Ela parece ter uma inteligência maior. Eu consigo ver isso, não sei se você consegue ver, mas todos os vídeos que a gente analisa da cobra rei, a gente consegue ver que ela tem estratégias de diferenciação na caça. Você vai entender o que eu estou falando quando a gente começa a analisar, por exemplo, a predação de uma sucuri. Uma predação onde é um animal que é ritualístico. Ou seja, ela vai lá, pega, se enrola. Uma jiboia faz a mesma coisa, pega, se enrola. Você, às vezes, mexe nela e ela não solta. É igual esse videozinho aqui da Píton pegando no braço da mulher. E, assim, você vai mexendo na Píton e ela não desenrola, ela não entende. Para ela é como se ela tivesse pegado uma presa e começa a enrolar e, sabe, fica naquele ritual. Ela não consegue entender o que está acontecendo no mundo exterior, sabe? É ritualístico. Já a cobra rei, não, meu irmão. A cobra rei, ela sabe o que está acontecendo no mundo exterior. Tem umas até que brigam, sabe? Dão uns... Se afastam, dão uma brigadinha contigo. Mas é muito diferente o modelo de predação da cobra rei para as outras cobras. E, sim, o nome já diz. Ophiófagos hana, aquela que come outras cobras. Ophiófagos. Ophidio. Quer dizer, serpentes. Fagos. Comer. Beleza? E ela come outras cobras, inclusive a maior cobra do mundo. Não só isso. Ela também é a cobra que a gente acredita que mais injeta pessoas. Justamente por quê? Para poder eliminar uma cobra que seja próxima a ela. Como as najas, que não são. Najas não são do mesmo gênero, mas tem pessoas muito semelhantes. E você sabe que serpentes são imunes à própria peçonha. Então, as najas que ela consome, tem alguma resistência à peçonha dela. Então, ela injeta uma grande quantidade de peçonha. E isso faz com que a naja, pô, um montão de peçonha vai dar ruim, né? Não é só um pouquinho de peçonha. E não só isso. Você vê que ela preda cobras grandes. E aí, ela precisa realmente de uma grande quantidade de peçonha. Por isso que ela morde e... Injeta a peçonha pra caralho. Agora, é uma cobra magnífica. Você esperaria que seria diferente? Você esperaria que uma cobra-rei perdesse por uma Malayopito e Ediculatus? Bom, você pode até esperar por conta do tamanho da Malayopito. O que não foi o caso ali. Porque ali, cara, foi catiquinha, né? Foi menorzinha do que a cobra-rei. Agora, é um registro impressionante. É um registro muito, muito bacana, cara. Onde você tem uma cobra-rei predando a maior cobra do mundo. Que é a Malayopito e Ediculatus. Cara, e pra fechar, balbojo aqui. Uá! A cobra-rei é minha preferida. Vocês sabem que ela é minha preferida, né? Vocês sabem que a cobra-rei é a minha preferida. Vocês sabem? Vocês sabem? É a que eu mais acho legal. Porque, meu irmão, essa é a Power Master Blaster, Megazard ou Pistola da Parada Toda, meu irmão. Balbúrdia! Suiz, Fiocruz, Butantai, CNB, Bama, Ciência, Família. Cobra-rei, meu irmão. Aí, cobra-se pra caralho. Assista a playlist dela aqui, cara. É uma playlist só da cobra-rei. Balbúrdia! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Legenda Adriana Zanotto